E aí Estamos de inútil Ah, boa tarde, boa quarta-feira Sejam muito bem-vindos mais um Arte que Faz Mais uma quarta-feira E mais uma vez com ela A gente combinando de novo, pessoal Lu Camilo, Craft Make Nós estamos no mesmo tom No tom das peças Fala se a gente combina Não, a gente se fala sempre um dia antes Mas no dia que eu venho pra cá a gente não fala Não pergunta, né? Que roupa você vai? Não, não Não pergunta Só pra já, né? Começar já falando Porque sempre a gente começa e o pessoal fala Escreve aqui Nossa, vocês combinaram, né? O tom da roupa Isso é sintonia Estamos sempre em sintonia com a Lu Camilo, que a gente ama, adora E Craft Make Já começo agradecendo muito por mais um ano, viu Lu? Eu que agradeço Essa é a última do ano aqui É, mais uma Agradeço a você Agradeço ao Paulinho Ao Marcelinho A Camila Que são sempre muito gentis Ao Projeto Arte que Faz, né? A gente ama Que muda a vida de muita gente Essa semana entraram algumas clientes novas Em contato com a gente Que vieram através do Arte que Faz E elas falam Falam, nossa, olha Depois que eu conheci o Arte que Faz Minha vida mudou Olha Isso é muito legal, né? De saber Quando a gente fica a saber, né Marcelinho? Né Camila? É A gente fica muito feliz O diretor também que tá lá embaixo Porque se a gente puder É, alegrar Levar informação Conhecimento, né? Levar novas técnicas E alegria Uma pessoa é tão boa E quando a gente sabe de uma Depois de outra Ele vai deixando o coração da gente super Mas é muita gente, viu? Você pode ter certeza Pelo número de seguidores da página Você sabe, né? Não, mas a gente gosta de Saber mesmo, assim, né? Mas assim, muita gente fala Obrigada, viu? E eu agradeço Em nome das minhas alunas também Que acessam, né? Que assistem as minhas aulas aqui Com essa qualidade Eu agradeço o nome delas também, viu? Que linda Obrigada Beijo a todos aí, né? Os clientes da Lu Os fãs admiradores da Lu Camilo Um beijão Bom, Lu Camilo aqui É sempre sinônimo de que Teremos o quê? Só peças lindas Essas técnicas maravilhosas Que ela alia Aos carimbos marcadores Aos moldes de silicone Da Craft Make E que hoje Ela mais uma vez Está surpreendendo Desde a foto Que ela manda Eu já fico lá Toda feliz Porque Olha só o que ela trouxe De novo A reutilização de materiais E ó Pote de sorvete Margarina Xícara Gente, depois de pronto Quando eu estou montando As peças Que nem aquele pote aqui Esse pote era azul Aqueles potinhos de sorvete Da Nestlé Que é azul, sabe? Boa tarde, Marcelinho Boa tarde, pessoal Quando eu estou montando Boa tarde, Camila Boa tarde, gente Quando eu estou montando A gente não Assim, eu vejo a cor de fundo Ainda em tal Mas quando eu começo A colocar cor Começa a colocar técnica Eu falo, gente Isso não parece Que era um pote de sorvete De jeito nenhum Não é? A textura aí, tudo E olha Eu coloquei a foto De todos os itens Que eu trouxe aqui no cenário Eu já postei lá Na minha página Do Face e do Instagram Com a lista de material De cada um Tá, ó Vocês podem entrar lá depois Pode copiar a listinha De materiais Tá, o nome das cores O nome dos carimbos Números Todas as referências Já tá tudo lá Tá bom? Direitinho, tá Esse aqui é um potinho O que eu vou ensinar hoje É um pote de sorvete, tá? Pega aquele ali, Lili Pra gente te mostrar Esse aqui Esse é de margarina Sabe aquela margarina De 500 gramas? Meu Deus Olha que legal Nunca mais joguem fora Reaproveitem, ó E olha Vocês podem até plantar Coisa de verdade Vocês podem pegar Um preguinho Fazer furos Aqui embaixo Colocar terra De verdade aqui E pode fazer Uma hortinha Na cozinha Imagina que bonitinho Plantar cebolinha Plantar coisinhas Assim, manjericão Coisinhas que a gente Uma mini hortinha Pode montar Uma mini hortinha Vintage Vai ficar bonita, né? Sim Gostei da ideia também Lu, a gente tá aqui, ó Simultâneo No YouTube E no Facebook Então, pessoal Comecem já Enquanto a gente tá Mostrando, né As peças A curtir Comentar Compartilhar, tá bom? Chama os amigos aí E sim Vai ter sorteio no final da live Então já Cliquem no link Que tá aqui, ó No título da live E se cadastrem Pra no final, né Ver quem vai Quem vai ter, né Se o ganhador Mais um presente Da Craft Make O último do ano, né? O último do ano Ó, esse aqui Que legal, Lili Essa aqui é uma gaiolinha Que eu comprei numa loja Então, assim Imagina colocar isso aqui No banheiro Sim Ou na sala Num cantinho Ou no quarto E aí eu peguei o potinho, ó O potinho de geleia da Mônica Ó Olha que bonitinho Ó lá, Dina Você chegou Ó lá, Dina Potinho da Mônica Ó, fiz uma decoração bonitinha, né Não decorei muito Pra não atrapalhar Coloquei uma vela aqui dentro, ó Sim E aí a gente pode colocar Naquele cantinho especial Olha que bonitinho Nossa E o quanto que decora, né Também Não é? Muito bom E tem a xícara, Lili Eu vou mostrar essa xícara Tá muito legal, ó Essa xícara eu ensinei Semana passada Olha que legal Pra quem perdeu Essa live tá lá na minha página Eu ensinei a fazer Os castiçais dentro das xícaras Você fez essa live semana passada? Fiz lá na minha página Tá A asinha pode estar quebrada Da xícara que tem como a gente arrumar Ih, tem um monte na minha casa A minha tava com o bocal todo trincadinho Quebrado, sabe? Sim Ó, mas é de porcelana Era de quando eu casei Eu tenho uma xícara de quando eu casei Que eu tinha dó de jogar fora Ah E aí eu fiz artesanato nela Ai, ficou bom Eu gostei Fica lindo Né? São peças decorativas lindas mesmo Lindas, né? Isso aí Ó, vamos aprender muito então Vamos aprender muito Essa técnica, ela é sempre a mesma Todas essas peças que estão aqui A técnica vai ser sempre a mesma Isso que vai mudar são as cores Que eu já postei lá o nome das cores Em cada peça Então tá fácil aí pra vocês copiarem Vocês aprendendo a técnica Vocês vão conseguir aplicar ela Em qualquer superfície Tá bom? Sim Aqui eu vou fazendo o pote de sorvete Quem não tem, né? Tira o feijão congelado do freezer Que a gente congela o feijão Ah, é verdade Começa a descongelar todo o feijão E põe pra vender esses potes que estão no freezer Marcelinho, você congela o feijão no pote de sorvete? Opa Eu congelo Como não? Como não Como sempre, né? Se queimando congelava já fica a ideia Ó, eu fiz um gabarito Na folha Dobrei ela aqui no meio Fiz tipo uma ondinha, sabe? Com a tesoura, assim, ó Só pra eu poder cortar aqui, ó Encaixar ela aqui e cortar Pra você ter uma ideia do tamanho? Ah, tá É assim, ó Tá vendo? Aqui é a metadinha Eu olho mais ou menos onde tá a metade aqui, ó Ah, entendi E aí eu peguei um lápis de olho Esse lápis de olho eu uso só no ateliê, tá? É um lápis bem baratinho Eu paguei três reais na lojinha lá de R$1,99 Porque a caneta de retroprojetor Depois tem que ficar limpando com álcool, sabe? Então eu peguei esse lápis de olho aqui Depois você passa um pano úmido E ele sai todo, ó Ahn Ó o óculos, aí ela vai colocar Vai ter um horário que ela vai colocar Eu vou pôr é agora Olha lá Aí risca, né? Risca, ó A gente vai riscando aqui Olha aqui no YouTube Obrigada a todo mundo que tá aqui no YouTube também com a gente Ansiosa por essa aula A Marie Lili, põe o óculos, Lili Põe o óculos Lili Não, a Marli tá vendo? Marlei Subtil Ormanji Ô, querida Ai, ansiosa A Lu chegou Beija Beijinha, ó E a gente vai fazer igual ao do outro lado E a gente vai cortar com a tesoura, tá? Sim Jane Custódio A mais nova fã e seguidora do Arte Que Faz e da Lu Camilo Jane Custódio Será que é aquela que você encontrou hoje? Não É, mais nova fã Não, não foi essa que mandou, não Não? Não A Jane eu acho que é uma cliente nova que entrou em contato com a gente hoje, não foi, Jane? Ah, beijo, Jane Que bom ter você aqui seguindo a gente também Mas a Jane eu acho que ela conheceu a gente por causa do Arte Que Faz também Oh, Jane Beija Escreve aí, Jane, se foi Acho que ela assistiu alguma live do Arte Que Faz também Vocês tão bonitos, viu? De óculos eu vejo tudo Hein, Lu? Né? De óculos Gente, eu não tenho muita habilidade com a tesoura, tá? Então vocês não reparem Ah, mas Minha habilidade, ela é no pincel, no biscuit Sabe por quê? Eu tenho medo Já comentei, né? Você tem medo? Não Eu cortei uma vez a mão, eu tenho a mão com um ponto Eu quase perdi a mobilidade aqui, ó Eu abri aqui Por quê? Estilete Uma espátula Abriu aqui, ó Não, eu não sabia, não Ih, caramba Aí eu morro de... Quando eu pego alguma coisa pontiaguda, eu fico morrendo de medo de me machucar Ah, não Tesouro, estilete, sabe? Faz tudo com calma, né? É, quando vocês forem fazer, faz com calma, com cuidado, tá? Deixa eu já tirar aqui Mara Ribeiro, oi, linda Pessoal aqui do Facebook Fã Clube Beijo, queridos Dina Um beijo, viu, linda? Você vai cortar na linha? Você vai fazer certinho? Beijo O Marcelinho, eu tenho que te falar uma coisa A Lili, você vai falar se pode ou não Eu tenho algumas clientes que pediram pra Letícia pra mostrar o Marcelinho Não dá, porque eu tô atrás da câmera, não tem como mostrar Mas ele pode vir aqui Ele pode vir aqui Elas falaram assim, a Letícia até mostrou a mensagem Falou assim que elas queriam conhecer o Marcelinho É, é? É. Tá, vamos ver até o fim da live. Êêêê, tomara! Você aparece. Não, então? Aguardem! Quem sabe o Marcelinho não dará o ar da graça. Né? O Marcelinho tá cortando pra mim, gente. Eu esqueci minha tesoura. A tesoura dele é deste tamanho. Quem quiser ver o Marcelinho até o final da live, escreve aqui. Põe caveirinha, né? Põe a caveirinha. Caveirinha, o menor é o Marcelinho. Põe a caveirinha. Ah, e depois a gente vai fazer da Camila. Qual que era o ícone da Camila que ela tinha falado? A Camila também adora a ET. Quem quiser homenagear a Camila também. Quem quiser homenagear a Camila, manda a ETzinho. E quem quiser que o Marcelinho apareça aqui no final, manda a caveirinha. Aí, o pessoal tá gostando. Marcelinho, sempre se escondendo. A Suziana e Kelly. Suzy, beijo, linda. Cadê a Deinha? Cadê o Rodrigo? A Deinha mandou um monte de caveira, acabei de ver. Beijo. Você quer conhecer o Marcelinho, né? Sabe por quê? O Marcelinho é igual o Lombardi. Lembra o Lombardi de Silvio Santos que eu tava falando? Aí as pessoas ficam pensando, quer conhecer o Lombardi, né? Lombardi. Ontem a Catinha, nossa maquiadora, já apareceu. Todo mundo colocando um monte de caveira, olha lá. Ah, isso vai ter que aparecer, Marcelinho. A Camila tem que aparecer. Nosso lindo Rodrigo Fragoso. Aê. O Rei de Alegretti tá aqui. Ó, Camila, quer que você apareça também. Obrigada. Quem sabe, né? Aguardei. Aguardei. O próximo passo a passo é o Marcelinho que vai vir fazer. Ó, ele cortou direitinho, ó. Cortou na linha, ó. Ele com ele sabe recortar lá. Cortou na linha. Essa parte, acho que é a mais, assim, que dá mais trabalho. É a que dá mais trabalho. É que, assim, na verdade, se você mete um estilete, é dois minutos. É que eu não pego um estilete pra fazer essas coisas, tá? Eu tenho medo de verdade. É, estilete é perigoso. É, nossa, eu tenho pavor. Eu não tenho medo, eu tenho pavor. Vão com calma, pessoal, por favor, tá? Vão com calminha. A Tia Lu não quer que ninguém se machuca. Então, ó, nas peças, quando vocês forem olhar lá nas redes sociais que eu postei, vocês vão perceber que cada projeto foi feito com molde diferente, tá? Esse que eu vou usar aqui é o 79 e o 28. Ah, esses são os grandões? Esse aqui é o G, tá? Eu vou usar esse aqui, que é o 79. Vou usar esse aqui, que é o número 21. E vou usar esse aqui, que é o de Andinho, que é o número 28. Tá. Tá? Gente, todos esses moldes de silicone, os carimbos, todos os materiais da Crafty Make que vocês encontram, né, podem pedir pelo WhatsApp. Olha, já anotem esse telefone pra pedir o catálogo, eles mandam gratuito, sem depois ficar te enchendo, tá? Te cobrando, ah, né? Não, você pede, eles mandam o catálogo gratuitamente nesse número, ó. 11 aqui em São Paulo, 976-14-0878. Isso. Eu vou mostrar uma coisa que uma cliente pediu e a Letícia falou que eu ia mostrar hoje. Como? Às vezes a gente usa carimbo pra passar o bordado líquido e ele vai ficando escuro, tá vendo? Esse aqui é um ovo e esse aqui ele vai ficando escuro. Aí a pessoa acha, porque já usou com tinta, com bordado preto, com bordado branco, que vai manchando o carimbo, que não pode usar ele com biscuit. Então eu vou mostrar pra vocês que ele não mancha. Então eu vou usar esse aqui que eu trouxe pra mostrar pra vocês que ele pode estar encardidinho, porque às vezes vai acumulando tinta que a gente usa com tinta, usa com bordado líquido preto, ele vai ficando mais escurinho, é normal porque é uma borracha porosa. Então eu vou mostrar pra vocês que o fato dele estar assim manchadinho não é pra deixar ele de usar, porque ele continua funcionando, tá? Ele não vai manchar o biscuit, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ah, legal. Isso, o pessoal tá chegando, tá compartilhando. Obrigada, viu? Compartilhem! Muito obrigada. Compartilhem. Lili, fala pra Luca, eu estou aqui. Mara Ribeiro, oi, querida. Oi, Mara, tudo bem? É, Miss Brasília tá aqui, Normélia. Obrigada, pessoal. Dona Leonor Fernandes, eu vi que tá aqui também. Dona Leonor, beijo, querida. Te amo, viu? Ó, uma massinha de biscuit. Então eu vou ensinar primeiro a fazer esse detalhe aqui da frente, ó. Deixa eu pegar esse aqui, que é o meu que já tá adiantado. Que é o escrito vintage roses, tá? A gente vai recortar. Ah, essa textura, esse efeito aqui, ó. Vou ensinar como é que a gente faz. É tão fácil, gente. Eu já ensinei outras vezes. Eu ensinei ano passado aqui. Ah, mas vamos de novo. Vou ensinar de novo. Ótimo. Lili, faz a chamada. O Tony Monteiro. Tony, já vou fazer, tá, lindô? Obrigada de você estar aqui. Ó, como eu vou tirar só a letra, ó. Lembra que eu falei que o fato dele estar encardidinho não ia manchar a massa de biscuit. Mesmo que você queira que ele fique só branquinho, você não vai pintar. Olha aqui. Tá? Então o fato dele estar assim, manchadinho de tinta que a gente vai usando e vai impregnando, isso não atrapalha de vocês usarem ele com biscuit, tá? Olha lá. Eita, minha esposinha quebrou. Ah, perguntaram se continua a promoção. Sim. Continua. Que dia é hoje? 21. 21, Camila? Ah, é? Vai até o dia 30 a promoção. Gente, minha espátulinha quebrou, mas eu vou usar a pontinha dela, tá? Depois eu vou tentar colar. Ah, que peninha. Como que é a promoção da Craft Make? Ainda é 15%? 15% em molde, carimbo e cortador. E vai até dia 30, tá? A gente não vai parar, a gente vai ter um atendimento mais reduzido, um horário reduzido, um horário diferenciado, mas a gente não vai parar, tá? Então, até dia 30. E também não vai parar o despacho, vai continuar despachando. Então, não vai demorar pra mandar por conta do final do ano, tá? Vamos achar bem, então. É aquele prazinho normal que a gente dá sempre. 15% de desconto nos carimbos, nos moldes, silicone, os produtos Craft Make, tá? Isso. Os cortadores. Faz contato lá com a gente, aproveita. E os de Natal, tá com 30% de desconto. Olha, gente, aproveita. Se não for fazer pra esse Natal, já aguarda pro próximo, né? Aguarda pro próximo ano. Pra aproveitar a promoção, tá? A gente piscou, tá lá, né? E Natal é uma coisa que a gente pode ir produzindo. Deu um tempinho no meio do ano, assim? Vai, janeiro e veneiro é mais parado, já vai produzindo, vai guardando, sabe? Porque chegando no final do ano, a gente fica tudo vindo desesperado, fazendo encomenda, né? Sim. Chovendo muito no Rio, Deinha, jura? Ai, chuva por todo o Brasil, né? Ó. A gente vai fazer assim. Vintage Roses. E em cima a gente vai fazer assim com a mão. Pra dar esse contorno. Vamos tirar esse aqui, vamos reservar ele um pouquinho, tá? Tá. Então, a gente não vai usar o carimbo inteiro, a gente vai usar só os dizeres aqui. Eu escolhi o Vintage Rose, mas a gente tem o Sweet Home, tem o Flowers Garden, tem muitas coisas bonitas que vocês podiam usar também pra colocar lá, tá? Agora a gente vai usar esse aqui, ó. Esse molde aqui, gente, ele é magnífico. Qual que é o número dele mesmo? Esse aqui é o 79. 79, você vai com óleo de cozinha, óleo de cozinha. Sempre óleo de cozinha, viu, pessoal? A luz já coloca até no borrifador, vocês já viram? É, é que o meu borrifador, ele quebrou essa semana, ele não tá funcionando, ó. Mas eu coloco aqui, eu preciso trocar, ó. Ele tá espirrando um pouquinho, ó. Eu ponho num borrifador. Borrifador? Borrifador. Tá saindo coisa que não deve. Eu vou espirrando óleo. Ai, muito bom. Que boa essa ideia de usar os potes de xícaras. Os potes de plástico eu já uso faz tempo com os moldes e carimbos. Olha que legal, Tony Monteiro. Tá vendo? Isso, Tony. Eu precisei pedir pra minha cunhada. Falei, cunhada, minha cunhada mora pra de casa. Me socorre. Você tem uns potes de sorvete pra me doar? Ah. Porque eu vou acabando pondo na reciclagem, porque eu já falei pra você, né? Eu não fico guardando mais um monte de coisa que nem eu guardava antes, porque senão depois se juntar muito com esse acumulador, sabe? Sim, eu sei. Aí eu encho uma caixa. Tipo, uma caixa de lato e uma caixa de vidrinho. Encheu e eu ainda não dei conta de usar, eu dou. Ponho na reciclagem, dou. Aí você tem o diretor, o Marcelinho, que guarda latinhas pra você. Que guarda pra mim. Aí eu quase não guardo, porque eu recebo bastante doação. Ah. Ó. A gente vai colocar aqui. Nota que eu não coloquei até em cima, porque ele é muito grosso esse molde, né? Ele é bem grossão, assim, bem volumoso. Ó. A gente vai dar uma ajeitadinha nele. Olha que lindo que é. Ah, olha lá. Eu amo ele. Que lindo, né? E aí a gente vai colar ele aqui na peça. A gente já vai montando e já vai colando, tá? Sim. O plástico, como ele é muito liso, ele é meio ingrato. Então a gente vai pôr cola. Se fosse vidro, não precisaria colocar cola, tá? Vai, cola branca, né? Colinha branca. A minha tá com essa fita aqui em cima, porque eu ponho fita pra não vazar na mala. Pessoal, vamos compartilhar, porque essa aula, a Lu dá tanta dica pra gente, né? Sempre é tão produtiva. Eu acho suas aulas muito produtivas. A gente sai daqui com várias ideias, né? É. É, assim, eu baixo o custo, né, de investimento de substrato, e você transforma o que é pro lixo, né? Isso que eu acho mais legal da aula, né? Claro. Essa transformação total mesmo. Ah, que bonito. A gente vai colar ele aqui. Opa, vou mostrar aqui. Deixa ele alguns segundinhos aqui, ó, pra ele não escorregar, tá? Pra ele não descer, porque ele tá com cola. Certo. Quem tá gostando, manda coração, por favor, pra gente saber, ó. Pula, pula, pula coração. A gente ama, né? Vocês sabem. Mandaram caveirinha? Caveirinha as mil. Tava pra falar, a verdade. Caveirinha as mil. Eu quero dizer que ele vai ter que aparecer no final. O ET, não é que as pessoas não gostam da Camila, é que eles que não estão achando o ET pra mandar pra você, Camila. Escolhe outro, Camila. Escolhe o coraçãozinho. Escolhe o que, uma flor? Girassol. Girassol é seu. É meu? Ah, é verdade. Mas eu divido com você, Camila. Manda girassol, então. Quem quiser conhecer a Camila. Quem? Isso. Quem quer conhecer a Camila, mandar um beijo pra ela, manda girassol. Ó. Vou colar o vintage rose bem aqui embaixo. Sim. E agora a gente vai fazer aqui na lateral, tá? Ah, sabe o que eu gosto muito de colocar? Como eu escolhi o anjinho como tema, eu vou colocar o anjinho aqui na frente, ó. Então eu vou... Corolho. Esse molde, que número que ele é mesmo, Lu? Esse aqui é o 28. Gente, é mega coringa. Coração. Aquele potinho de margarina, eu usei esse aqui, ó, pra fazer o anjinho na frente do pote de margarina. Lindo também. Ah. E esse aí de anjinho, ele tem três? Tem três. Eles são iguais. É que se de repente você quer fazer com resina, você pode colocar ele ali. Entendi. Aí, pra quem tem dúvida dos moldes de silicone, se pode usar com biscuit, com resina, se com os dois, no catálogo que vocês pedem, né, pelo WhatsApp, esse número aqui que tá na tela, já vem tudo bem didático, bem explicadinho, ó. Por exemplo, tal molde, aí eles colocam lá, esse é pra resina, biscuit, esse não é só biscuit. Tudo informando lá vocês direitinho, porque tem dúvida mesmo, né? Ah, eu vou comprar esse molde, vou poder usar com resina. É recorrente, né, essa dúvida? É, é verdade. Viu? Ó, eu já coloquei o anjinho aqui, ó, coloquei ele aqui no meu... Sem cola, tá? Não precisa pôr cola. Quando você vai colocar coisa biscuit sobre o biscuit e ainda tá úmido, não precisa pôr cola, ó. Aí eu já coloquei o anjinho aqui. Agora, eu vou deixar ele aqui um pouquinho, ó. Vou deixar assim. Deixa eu ser mais alto. Vamos ver se ele fica assim. Ó lá. Ah, quem tá no YouTube também pode participar do sorteio, com certeza. Camila, você colocou o link? Sim, tá fixado lá. Tá fixado, ó, o link. Onde? No... Nos comentários. Nos comentários. Então, é só clicar lá, preencher o cadastro que no final a gente vai fazer sorteio, tá bom? Esse aqui é o número 20, Lilian. A gente vai colocar dos dois lados ele, tá? Esse é o ouvinte. Esse é o ouvinte. E aqueles extras, aqueles grandes... Aqueles lá, eu já usei ele naqueles portos de pão muito bem grandão, sabe? Esses fizeram sucesso, né? Ou pra decorar gaveta, armário, porta de guarda-roupa. Sim. Tem muita gente que restaura móveis, que compra pra restauro de móveis, que é um outro segmento. A gente recebeu muito cliente novo de segmento de restauro de móveis por conta daqueles moldes. E pra fazer puxador, fazer esses detalhes, tipo rococó, né? Que eu falo, né? É. Pra enfeitar mesmo. Fica perfeito. Olha que lindo esse. Olha esse no móvel, né? Lindo, lindo. Uma gaveta pequena, né? Nossa. Eu tenho vários potes de sorvete pra doar. Nossa linda, Irene de Freitas. Liberala, Irene. Olha. Oi, Irene. Se eu morasse pertinho da Lu, hein? Né? Beijo, querida. Pra Roseli Garuti também um beijão. Pra Josete, viu? Aí aqui, ó. A gente vai colocar um de cada lado, tá? Tá. Um aqui e um lá do outro lado. Pode pôr um anjinho aqui também, se quiser. Ou não. Então, aí fica a gosto de vocês, tá? Tá. Feito isso, a gente vai esperar ele secar. Faz a noite. Dá aí no dia seguinte ou faz de manhã. E aí passa pro próximo passo, pra próxima etapa, depois de umas 12 horas que o biscuit já tá mais seco. Por quê? Porque a gente vai passar uma textura em cima do biscuit. E se ele tiver mole, a gente vai acabar danificando os detalhes do biscuit. Então, a gente vai amassar os detalhes do biscuit. Sim. Então, tem que esperar aí um tempinho de pelo menos umas 12 horas pra ele tá mais firme, ó. Isso aqui eu fiz ontem. Ele ainda não tá muito firme, mas ele também já não tá danificando. Sim. O que a gente vai fazer agora? Desse lado aqui, eu vou mostrar o que a gente vai fazer. Esse lado já tá seco pra gente pintar e esse lado aqui, eu vou mostrar o que a gente vai fazer agora. Eu vou pegar... Eu vou pegar massa corrida ou massa acrílica, ou que vocês tiverem em casa. Ah, tem as massas acrílicas, né? Isso. Muita gente já tem, porque faz trabalhos, né? Com estênis e tal. Pode usar massa acrílica que vocês tiverem em casa e vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão colocar duas medidas de massa. Ih, o que que caiu? Eu bati em tudo aqui. Nossa! Caiu um lenço. É, um lencinho. Ó, obrigada, Marcelinho. Vocês vão colocar duas medidas de massa, duas de areia e duas de cola. Então aqui, como eu tô fazendo um, você põe um em um, tá? Mas prepara bastante aí de uma vez pra não ter que ficar fazendo toda hora. Num copinho? Num copinho. Aí vocês vão pegar a areia. Areia? A blusa, né? Tem que pôr aqui em cima, ó. A minha blusa é que pôr aqui. Esses lenços são pesados, hein? Não é? Eita. Ó, a gente vai colocar a areia. Essa areia aqui é aquela areia de obra, de parquinhos. Sabe, ó? Ah, tá. Fininha. Fininha. Mistura ela. E coloca também uma medida de cola. Ah! A cola é pra ajudar a ficar mais fluido, porque a areia vai deixar a massa corrida mais durinha, tá? E aí a gente vai misturar, ó. Ó lá. Vai fazer uma maçaroquinha, ó. Tá com espato. Oi, Loiva Meirelles. Mandou um monte de caveirinha. Um beijo, querida. Você é querido, Marcelina. A gente vai conhecer, viu, Marcelina? Obrigada. Tem que aparecer aqui. Ai, que legal. Vou encomendar o molde do Divino Espírito Santo da Lu. No bazar de Natal, as amigas pediram a nossa linda Cida Ramada. Ah, legal. Aí, Cida. Que legal, viu? Depois que você fizer, quem fizer os trabalhos usando os produtos da Craft Make, deixa a Lu ver, deixa a gente ver também como. Fotografa, capricha mesmo na foto e publica aí com a hashtag Craft Make. Marca também o arroba do Camilo Craft Make, o arroba Arte que Faz. Todo mundo vai ver, tá? A gente reposta também. É muito bacana ver, porque os produtos da Craft Make são... Tem mil e uma utilidades, né? Eles possibilitam tantas... Vocês façam tantas peças variadas, maravilhosas, e a gente gosta de ver as ideias, né, Lu? Com certeza, eu amo. Eu também. Ó, a gente vai batendo com o pincelzinho, ó. Inclusive no biscuit. Lembra que eu falei que o biscuit tem que estar seco? Vocês estão fazendo isso aqui, ó. Inclusive em cima do biscuit, tá? Eu vou parar de fazer, porque o outro lado já tá seco, só pra vocês entenderem, ó. Vai colocando assim. E aí depois que seca, ele vai ficar bem firme pra gente poder pintar em cima, tá? Olha esse efeito. Não, mostra de novo, Lu. Olha, gente. É muito legal. Legal, né? Legal, né, Marcelinho? É. O Marcelinho falou que eu posso fazer isso na moto dele. Ah, até parece. O que vocês acham? A moto dele não ia ficar linda com efeito concreto? Eu posso fazer cinza, se vocês quiserem. Do jeito que ele tem ciúmes das coisas dele, vai pegar, imagina, Lu, não vai deixar, já sei. Só que não, né? Não. Um monte de girassol pra Camila aqui no YouTube. Oba! Ó, todo mundo quer conhecer a Camila, quer conhecer o Marcelinho. Elayne Eulina, a Jônia Fosfórdia. Eu nem falo o Paulinho, porque ele vai falar não. Ele não aparece? Eu já sei, ele não vai aparecer. É que o Paulinho, o diretor é muito alto, ele passa do teto aqui quase. Aí ele não gosta, ele se esconde, mas ele é lindo também. É que ele fez permanente no cabelo hoje. É, ele tinha caixanel, mas ele cortou e não gostou muito, resolveu fazer permanente na franja. Aí ele fica, sabe? É, gente. Ai, tá difícil. Tá envergonhado. Ai, ai, gente. Lucilene Cavite, também mandando girassol pra Camila. Obrigada, viu, pessoal? Olha que legal. Agora a gente vai pintar, tá? Tá. A gente vai pegar um pincel de seda mais durinha. Vai para o meio, aí. Que tinta, Lu? Essa aqui é a Schalke que eu estou usando, tá? Essa cor aqui chama Verde Duque. Tá. Tinta Schalke é aquela que tem uma super... Aderência. Aderência. Isso, não precisa de primer. Vai direto, né? Vai direto. Eu estou usando o pincelzinho de seda amarela, porque como eu criei uma textura no fundo, ele ajuda a entrar tinta, tá, nos detalhes aqui. Então... Sim. Oi, Bana Paula Notts. Boa tarde, querida. Soraya Campolina, França. Boa tarde a todos. Lili, Lu, Marcelinho, Camila. Tchau. Obrigada, Soraya. O nome da minha terceira esposa. Ah lá. Como? Soraya. A terceira esposa do Marcelinho chamava... Ainda bem que a sua atual... Chamava Soraya. Chamava a Leu, ela tá viva, né? Tá viva. Ela chama. Fala o nome das três, pra gente saber. Agora que já falou, né? Das nove? Das nove? Nove, não lembro de todo mundo. Ah não, gente, olha... Ai, olha, por isso que eu falo, viu? Tá difícil. Ele vai ser a quarta. É? A Soraya é a terceira? É a terceira. E a quarta? Não lembro, vai. Aí, vai, 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 Marcelinho. Não mandem mais caveirinha pra ele, que ele não merece. Pra cá? Aí. Ah, tá. Tudo muito lindo. Paula Gomes tá gostando muito aqui no YouTube. Obrigada, viu, linda? Kelly Giacomassi, boa tarde. Marlene Borges Santiago, Ana Paula Bittencourt. Que bom, pessoal. Chamem os amigos e amigas, porque essas técnicas da lua aqui, todo mundo gosta mesmo, né? É Sheila. É a quarta. Sheila, quarta, tá bom. É Sheila? A gente tem uma Sheila, que é a Sheila Carvalho. Cadê a Sheila? Ela vai aparecer, quer ver? Rodrigo, cadê você? Rodrigo disse que hoje ia vir com uma pegadinha boa, com uma charada legal. Ah, ele já é fogo. Ah, nem todos os emojis existentes convencem o diretor a aparecer em frente às câmeras. Precisamos arrumar um emoji para o diretor, tá bom, Rodrigo? Isso. O Rodrigo apareceu, ó. É, ele tá aqui, tá firme. Lu, arrasa, Nazaré Rufino. Ah, ao longo desse ano aqui, puxa vida, a gente já agradeceu a Craft Make. E eu sei que, através dessas lives, né? Das lives que a Lu faz também no Facebook dela, trouxe tantas ideias novas, né? Tanta gente ficou feliz, você falou já desse depoimento aí. Mas, puxa, a gente, quando chega o final do ano, fica pensando, né? Quantas coisas vocês não aprenderam. É verdade, gente. Ai, que gostoso, viu? Só não faz uma graninha extra quem não quer, porque dá para ganhar um dinheirinho, viu? Dá, né, Lu? E se você se dedica, dá para ganhar não só um dinheirinho, dá para fazer isso uma profissão. Com certeza. A ideia que você sempre deu das cartelas, com esses carimbos marcadores, que tem uma variedade enorme. Você pode fazer cartelinhas, sabe? Tem de tag, ou só de moldurinha, assim, e vender. Vende branquinha mesmo, né? A pessoa depois faz o que quiser, ou pinta, ou usa assim mesmo. Se foram tantas as ideias, né? Tem que aproveitar. Tem que aproveitar. E, gente, só de vocês aproveitarem material que tem em casa, vocês vão investir no molde de silicone, no carimbo e tal. Isso. Só que esse material, se vocês guardarem ele, ele vai durar durante muitos anos. Então, é um investimento que, ao longo do tempo, ele se paga. E quando a gente trabalha com material reaproveitado, que é para o lixo, né? A gente não fala, não é reciclagem, porque a reciclagem é quando você derrete, quando você reaproveita criando outro, né? Então, a gente ressignifica, na verdade, né? A gente dá uma nova função para aquilo que iria para o lixo. Que, infelizmente, também a gente não tem muito hábito de coleta seletiva, né? É. Que deveria ter. Que deveria ter mais, né? Com certeza. Então, na verdade, não é nem, às vezes, falta de vontade das pessoas. É que a cidade ou o bairro não tem, né? Daí fica complicado. Então, nada melhor do que a gente aproveitar esse material que iria para o lixo. A gente ganha dinheiro, né, gente? Sim, transformar mesmo. Cada peça linda. Elayne Eulina, a primeira live que participo, estou amando aqui no YouTube. Que bom, Elayne. Volte sempre, viu, querida? Começa a seguir a Craft Make, essa maravilhosa da Lu Camilo. Viu? Tem canal no YouTube, né, Lu? Tem canal no YouTube, tem Instagram, tem Facebook. Olha lá. No Instagram é esse que você está vendo aqui. Lu Camilo Craft Make. Aí, no YouTube, a Lu coloca todas as aulas aqui, Dorte, que faz que ela participa. Coloca lá no YouTube também para ficar mais fácil de vocês. Isso, mas quem estiver assistindo aqui agora, já compartilha. Isso. Porque aí fica facinho de vocês acharem depois, tá? É. Fica na própria linha, sabe? Do tempo de vocês. Isso. Aí vai lá, volta, assiste quantas vezes quiser. Tá bom? Compartilhem! Compartilhem. Cada peça mais linda que a outra, a Ana Paula Bittencourt. Que bom, né, Ana Paula? Bom que você está gostando. Olha, eu não vou pintar a peça inteira. Eu vou pintar ela daqui para frente, lá do outro lado, só para a gente depois olhar lá de frente, ela está pronta, tá? Uhum. Só para vocês entenderem aí como que é a técnica, ó. A Soraya Campolina França, Lu, um beijão, Soraya, ela perguntou. Na outra peça, você, ixi, o anúncio veio na frente, você colocou ao contrário, é isso que você perguntou, Soraya? Ixi, é ruim, né? Não consigo tirar. Na outra peça, é outro molde, tá? Depois, se você quiser, Soraya, entra lá no Facebook, que está fotinho dela, está de todas essas peças. Para quem entrou depois, no começo da live, eu falei assim, que eu postei todas essas peças que eu trouxe, está postada uma por uma que eu postei hoje de manhã, com a lista de materiais de cada uma delas, tá? Com as cores, os números de molde, está tudo lá no Face e no Instagram. Ah, e às vezes os comentários desaparecem, vai e não volta mais. Então, você pode, se não foi essa a pergunta, Soraya, escreve de novo para a Lili ler. Desculpa, viu? Obrigada, Andréinha, você é a coisa mais linda, viu? Um beijo. Ah, a Andréia Rodrigues é a nossa rainha do Rio, a doida que inventou o fantasma. O clube, e também agora, é poetisa. É, ela é poetisa. Ah, é poetisa, né? Poetisa. Você tem que encontrar mais a Vânia, a Dainha. A Vânia também gosta de escrever. A Roberta Rinaldi. Nossa, hoje eu li. Eu falei, nossa, eu só não escrevi lá para você, mas que coisa linda que você escreveu hoje, Dainha. Parabéns, viu? Fiquei toda orgulhosa. Falei, nossa, como ela é... Boa com as palavras. Ela é muito boa. Boa tarde, Inês Bueno Antônio. Oi, Inês. Faz tempo que eu não te vejo nas lives, tudo bem? Ela tá aqui. Turma do Fundão, tá aqui, né, Rodrigo? Turma do Fundão. Eles estão todos aqui. Você preparou a de hoje, ô Rodrigo? Hoje eu tô que tô, hein? Não vai ser qualquer coisa que vai fazer eu rir, hein? É. Hoje eu tô... Hoje é a última duona aqui do Arte que faz. Eu tô... Aqui tá. Bem exigente hoje. Pra quem não tá entendendo, é assim, ó, quando acabar aqui a aula, a gente faz o sorteio, né, pra ver quem vai ganhar o presente da Craft Make. Depois do sorteio, não valendo nada, só a nossa diversão aqui, a gente faz uma charadinha. E a Lu é a rainha da análise das charadísticas, né, das charadas. Eu sou. E sempre tem uma charadinha, a gente vê se vocês acertam. A Lu é boa de acertar. Ela tá no ranking das artesãs que vêm aqui, participam e acertam, viu? Ontem o Rodrigo mandou uma boa, hein? Mandou? É, eu dei 10 pra ele. Você deu 10? É. Você é exigente também, então eu vou acreditar. Do pedreiro, né? Qual foi? Do pedreiro, né? Quebra-pedra? O chá... O chá... É, mas eu falei que quebra-pedra e não é. Não, não é. Qual que é o chá preferido dos pedreiros? O chá de sumiço, né? Porque você paga o pedreiro, ele some e não volta nunca mais. É chá... Não é quebra-pedra? É. Daime. Chá de Santo Andaime. Santo Daime. É boa, Lu. É boa. Foi boa, foi boa. É boa, é boa. Quanto você dá? Ele é 110. É, não sei. Eu acho que o quebra-pedra é a cena legal. Eu também acho. Só o quebra-pedra. Gente, eu tô assim, pertinho. Era esse jeito mesmo. Por quê? Não, ele falou um na minha live a semana passada que eu vou ter risada. Deixa eu ver se eu lembro. Era do sertanejo. Como é que era? Ah, eu sei. Ele fez a quinta. É. A gente deu cinco e ele falou que você deu dez. É, eu dei risada. Eu não acredito. Malcriado. Tá repetindo, hein? Aí ele entrou lá e falou, eu vou falar uma charada que a Lili falou que você ia falar que é péssima, que você ia dar zero. A gente não gostou, mas a Lili deu dez, então, né? A gente não gostou. É, gente. É que a gente é sincero, né? Tá bom com o Rodrigo. Eu lembrei. É a... Como é que é? Por que que o sertanejo foi mandado embora? Não, o que que ele foi fazer na RH? O que que ele foi fazer na RH? É. Demitido por justa calça. Ah, gente. Foi boa, vai. Foi boa. Ó, vocês vão pintar por dentro também. Eu vou pintar só um pedacinho pra mostrar, ó. Que achar, ó. Que vocês vão dar duas de mãos dentro, tá? Fora uma de mão só, ó. Vocês vão pintar duas de mãos dentro. Porque, como é o plástico e uma de mão só, ele fica manchadinho. Vocês podem passar duas, tá? Tá. Assim, direto com o pincel, ó. Sim. Lu, a Kelly Jacomás está te perguntando aqui no YouTube. Beijão pra ela. Lu, você vai vender de novo aquele kit de estecas e rolinho? Então, eles são importados do Japão. Eu disse que quando eu falo, quando tem... Não é papo de vendedor, não, gente. Quando eu falo que tem que pedir logo porque demora a vir de novo, é porque realmente demora a vir. A importadora que a gente tinha feito o negócio pra trazer, não tem previsão de trazer coisa do Japão. Porque a gente faz junto com uma importadora que traz container do Japão. Daí eu escolho o que eu quero lá e vem junto dentro do mesmo container. Entendi. Entendeu? Então, assim, não tem previsão. Mas assim que eu conseguir, eu posto e aviso vocês. Aí vocês correm pra comprar, tá? Tá. Aguardem, hein? Aguardem. Kelly, vamos aguardar, linda. Lindezas que a Lu traz e faz. Beijos, Lilula. No nascimento. No, beijão. Ó, só pra vocês entenderem, tá? Eu pintei aqui um pouquinho dentro só pra ver, ó. Que pinta, dá duas de mãos dentro e uma de mão fora. Agora eu vou dar uma secada pra gente fazer o efeito, tá? A aula de hoje é uma aula Vapti Vulti. Aí depois eu mostro de novo se vocês quiserem as peças. Isso é um efeito que a gente pode fazer em várias peças com outros moldes, né, Lu? É. Efeito é efeito. Depois você escolhe o outro molde. No vidro. Depois, no final da aula, eu não peguei... Acho que eu mostrei, né, os potinhos de vidro. Olha que legal. O potinho de vidro eu não mostrei. Esse aqui é o potinho de geleia. Olha que bonitinho, gente. É, e geleia da Mônica. Da Mônica. Ó lá, Dina, você tá vendo? Vocês podem fazer pro banheiro, que nem eu fiz aqui, ó. Pote de sorvete. Aí eu coloquei o de... Pode fazer o de algodão. E pode fazer o de cotonete. E olha como combinaram essas duas cores. Combinou, né? Ficou, assim, bem... Ficou lindo, né? Lindo. Pode fazer também o café e o caputino. Sabe, café instantâneo, o caputino, pra colocar no cantinho do café. Nossa, que boa ideia. Vai depender de como vocês gostarem aí da decoração de vocês, tá? Tem gente que acha que esse mais rústico fica melhor pro banheiro. Aí pode fazer com cotonete e algodão. Sim. Na área gourmet, de repente, você pode fazer uns potes maiores em estilo, assim, de concreto. Colocar sal grosso. Também. A Paula Gomes tá assistindo a gente de Portugal. Muitos bonitinhos. Olha que legal. Amando a aula. Obrigada. Que bom, Paula. Paula, beijo. Manda mensagem lá no nosso WhatsApp pra gente te cadastrar e te avisar todas as lives que eu fizer. Tá bom? Né? Aí você acompanha também outras lives. Manda mensagem lá no WhatsApp que a gente te cadastra, tá? Isso. Ah, que bom. Cadê a Ângela Catarina da Itália? Vamos chamar ela no Facebook? Verinha, vamos chamar a Ângela. A Vânia. Cadê a Vânia? A Vânia também adora. A Lu Camilo. Cadê a Betânia? Vamos fazer chamada, hein? Bom. Cadê a Bernadette? A Loiva, acho que eu já vi. Cadê a Espenede? Luiz a Betcline, cadê? Oi, Thelma. Tudo bem? Beijão. Eu acho que já deu uma secadinha aqui, ó, pra gente fazer a técnica. Essa parte tem que estar bem seca. E aí, gente, vocês vão usar em casa um pincel pitual ou uma brocha, tá? Eu normalmente uso o pitual, mas hoje eu vou usar essa brochinha aqui, mas eu vou contar o porquê. Porque eu esqueci meus pincéis em casa. O Marcelinho que me socorreu, olha. Ele me emprestou essa brocha. Você acredita? Eu lavei eles, deixei tudo limpinho e pus no meu banheirinho do lado do ateliê. Um roladinho na toalha pra secar e tal. Mas esqueceu. Esqueceu de pegar. Mas aqui, o Marcelinho, tem uma caixa cheia de coisinhas. Cheia de coisinhas. Daí ele me emprestou o pincel. Então não precisa ser uma brocha desse tamanho, tá? Ela vai servir, vai ser útil porque ela tem cerda durinha, vai ser bem bom de usar ela. Mas pode ser o pitual ou pode ser algum outro de cerda dura que vocês tiverem em casa. Pincel de cerda mole não vai servir pra fazer essa técnica. Primeiro que vocês vão estragar o pincel e ele é caro, cerda macia. E segundo porque ele não vai fazer a técnica direito, tá? Sim. O que a gente vai fazer aqui, ó? Vou colocar um pouquinho de tinta branca. Ah, aqui na folhinha. Tem outro aqui, ó. Ah, é melhor essa aí, ó. A Maria Martins te fez uma pergunta. Ah, sim, Maria. Por favor, uma pergunta. Essa aula vai ficar gravada? Estou em horário de trabalho e não posso assistir. Maria, sim, fica aqui no nosso canal do YouTube que você tá assistindo no YouTube. Aí você depois assiste quando você quiser, tá? Tá no Facebook também do Arte que Faz. Obrigada, viu? Ele me deu um melhor ainda, ó. Olha lá. Pincelzinho de pátio. Esse é pra fazer pátio, né, mesmo? Ó, então a gente vai vindo aqui, ó. Isso é próprio pra isso. Nossa, é lindo. Ó, deitadinho primeiro pra pintar aqui. Olha lá. E pincel bom, hein? Bom. O pituá também é bem bom pra fazer isso, tá, gente? Desde que ele tenha a cerda durinha, ele vai ser bom. Ó, a gente vai entrar aqui, movimentos circulares. É cóndor, né? Só podia ser. É, então. É cóndor. Ah, é pátina. É o pátina da cóndor. É verdade. É pincelzão bom. É, eu vou pôr mais branquinho aqui, ó. A gente vai criando essa, como se fosse uma névoa. Aí a gente vai dando esse efeito que parece concreto, né? Uhum. O ideal, gente, é não colocar muito branco de uma vez. É melhor você ir acrescentando aos poucos pra não fazer isso aqui, ó. Ah. Se acontece isso aqui, o que a gente vai fazer? Volta lá com o verde. Vou mostrar pra vocês como é que corrige. Tá. Volta lá com o verde de novo, ou a cor que vocês estiverem pintando de fundo. Se acontecer isso aqui, tá? Pinta de novo da cor de fundo, deixa secar, e aí a gente volta com o pincel branco e vai fazendo essa névoa, como se fosse uma névoa, tá? Ó, tira bem o excesso e vem fazendo essa névoa branca, ó. Esse efeito é muito legal, gente. Fica moderno, né? É fácil de combinar, né? Com o ambiente. Fácil de combinar. Muito legal. Ó. Dá pra fazer vários conjuntinhos, né, Lu? Dá. Dá pra fazer vasos grandes pra pôr no jardim. Hum. Aí vocês podem vernizar com verniz marítimo, que depois pode pegar chuva, pode molhar. Sim. Olha aqui, a Jane Custódio. Encomendei moldes e carimbos ontem e já estou pensando que vou querer mais. Olha que legal. Que legal. E quem tá perguntando onde que eu consigo esses carimbos, esses moldes, ó, a gente vai colocar de novo aqui. Vocês podem pedir o catálogo, tá? E por WhatsApp, manda o pedido lá pelo WhatsApp, ó. Peça o catálogo gratuitamente, tá? E aí depois faz o seu pedido pelo WhatsApp mesmo. Faz assim, ó. 11-976-14-0878. É a Craft Make. Viu? Isso. Pode entrar em contato lá com a gente. E até dia 30, tem uma super promoção, 15% de desconto em todos os carimbos, marcadores, os moldes de silicone, os moldes de silicone, os cortadores, né? Todos os produtos Craft Make. Então, ó, muito bom. Ainda os de Natal, quanto, Lu? 30% na linha de Natal. De Natal. Então você pode comprar pra aproveitar por ano que vem. Porque são lindos de Natal, né? São lindos mesmo. Eu vou pegar essas toalhinhas aqui, só pra gente fingir que não tava indo lá dentro. Olha que legal. Vocês podem colocar até toalhinha, ó. Ai, meu Deus. Isso no lavabo, hein? Olha que lindo. Conjuntinho pra lavabo. É? Nossa. Às vezes chega agora final do ano, a gente quer arrumar a casa, mas não tem muito dinheiro pra investir em coisa cara de decoração. Pronto. Ou quer fazer uma decoração mais com carinha de Natal? Sim. E não quer ficar investindo? É. Pinta de dourado, gente. Vai ficar bonito também o dourado com essa... Com branco. Rosé. Rosé, fica bonito. Prato, fica bonito. Ou até assim também. Você pode colocar um verde oliva. Vai ficar bem bonito, ó. Olha que legal. Você pode fazer cachepozinho, você pode fazer os potinhos pra colocar açúcar, café. Muito legal. Né? Olha, lindos trabalhos. Marta Trambueno. Oi, Marta. Lindos, né? Olha esse aqui, ó. Esse aqui tá pintadinho dentro já, ó. Tá vendo? Esse aqui, que cor que é mesmo? Esse aqui chama deserto. Esse aqui, alguém perguntou se é o mesmo molde ou o contrário. Não é o mesmo molde, tá? Acho que foi a Soraya. Se eu não me engano, esse aqui é 80, ó. Ele tá aqui ao contrário, ó. Assim. Sim. Tá? E o mesmo molde, você pode usar a parte dele? Pode usar a parte dele. E aqui tá o que eu usei na aula de hoje, ó. Tá aqui o anjinho também. E aqui tá o vintage rose. Nesse aqui, eu coloquei toalhinha, ó. Esse aqui é aquele pote mais alto. Uhum. E aí, eu cortei ao contrário também, ó. Se vocês notarem, isso aqui é importante falar também. Tá vendo que esse aqui tá com o detalhe pra baixo, ó? Ele tá de assim. Sim. Né? Esse aqui, que a gente cortou, ele tá ao contrário. Ele tá com a ondinha pra cima. Tá vendo? Então, faz diferença também vocês brincarem com isso. Quando o pote é muito alto, que nem esse aqui, é o pote de dois litros, ó. No pote de dois litros, a gente pode fazer o corte pra baixo, porque ainda tem uma boa altura na lateral, ó. Quando o pote, ele é mais raso, esse aqui já é o de um litro e meio, aqueles potinhos menores. Aí, a gente faz ao contrário o corte dele pra não ficar muito raso. Porque se eu entrasse com o corte pra baixo, ia ficar muito raso aqui. Tá bom? A lua rasa sempre, merita queda, né, bonequinha? Olha que legal. Eu gostei desse aqui, ó. Dessa cor. Tá muito lindo. Eu leio, sim, todos os comentários, viu, turma do fundão? Não pensem que não. Verônica, beijo, querida. Olha que coisa mais linda. Lindo, né? Quer ver? Eu vou colocar ele aqui no cenário, ver como é que fica ele com o verde, ó. Olha lá. Olha que bonito. Mostraram. Eu amo. Esses das xícaras, Lu. Das xícaras tá muito legal, né? Vou mostrar o das xícaras pra quem não pegou aí no começo. Será que você consegue pegar aquele ali, ó? Esse. Da barboleta. O da xícara de borboleta ali. Ih, caramba. Acho que tá difícil, né? Ai, Marcelinha, ele tem que aparecer. Olha lá. Olha lá. Vira. Apareceu. Calma, devagarinho. Aos poucos. Olha a música. O que que foi? A música tá cantando. Essa é a música da Lilith. A da Lilith. Ai, Marcelo. É a música da Lilith. Mentira que você canta essa música. Ela cantava. Sem querer. Você não sabe que é só música, Lilith. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu tô com vergonha. Não é música apropriada pra sorteio, Lilith. Não é. É que eu sou assim. Nada a ver. Você não cantou. Ainda bem que vocês me entendem. Eu não acredito que você cantava isso. Mas o que que eu vou fazer? É totalmente inapropriada. Totalmente inapropriada. Ai, gente. No momento, fiquei com calma. Agora, eu nem canto nada, porque eu sou censurada. Censurada. Não, eu sou censurada. Olha que legal esse aqui, ó. Esse aqui também é com deserto. Olha que lindo. Eu coloquei gesso aqui dentro. É uma xícara de verdade, tá? Eu coloquei gesso lá dentro. Eu ensinei a semana passada. Quem quiser assistir, entra lá na minha página pra ver. E essa asinha aqui tava quebrada. Eu restaurei ela com biscuit, ó. Nem dá pra perceber. Gente. Não é linda? Tudo foi com molde. Com molde. E com aquela mesma técnica que eu acabei de ensinar. Aqui eu passei a cor deserto embaixo. E depois eu vim com o pincel com branco. E fui fazendo esse esfuminho nele pra dar esses nuances. Coisa linda. Agora, ó. Qual que vocês gostaram mais? Vamos fazer uma votação aí, ó. Vamos ver. Vocês gostaram mais dessa do Passarinho? Ah. Ou a da Borboleta? Qual que você gostou mais, Marcelinho? Deixa eu ver. Ah, é essa. Votem. Comecem a escrever aqui, por favor. Ou essa. A da Borboleta ou do Passarinho? Passarinho. Camila gostou? Camila Passarinho? Passarinho. E você, Marcelinho? Borboleta. É, o Marcelinho. Vai empatar. Um a um. É. Aí eu vou do contrário do Marcelinho, porque eu sou sempre contrário a ele. Então eu vou do Passarinho. É nada. Eu gostei dos dois. E você, Lu? Eu gostei mais... Eu acho que eu faria essa aqui com o Passarinho. Que eu gostei mais dessa cor com o Passarinho. Ah, a cor. É. Entendi. Gostei do deserto com o Passarinho. Deixa eu ver aqui. O pessoal amou ver o Marcelinho. Olha o Marcelinho. A Sônia falou. Aí a Danha. Miau, miau, miau. Ih. Miau, miau. Ó, o Rodrigo prefere o Passarinho. A Sônia Monteiro, a Borboleta. A Cida Ramada, a Borboleta. É. Lúcia Bastos. Oi, Lúcia. Beijo. Passarinho. Então, deixa eu ver. Passarinho, passarinho. Dois, passarinho. Ainda bem que tem dos dois, né? Pra todos os gostos. Ih, tá empatado. Isso, comentem. Passarinho ou da Borboleta? Pra gente só saber o gosto de vocês. Amo tudo que tem Passarinho. A Maria de Néia. Oi, linda. Ao Alê, Passarinho também. Eu também gosto. Enira Pinto, Passarinho. E pronto, ganhou Passarinho. Passarinho ganhou. Ainda bem que eu fiz Passarinho. Hã? No YouTube. No YouTube? Passarinho? Passarinho. Silvia Dias. Rieti Ledi, que rosa. Oi, linda. Passarinho também. Cidélia Carmen Pedro. Passarinho. Beijo, Cidélia. Ó, pronto. Passarinho. Alice Pires. Ixi, passarinho. Kélika Jacomassi. Prefiro os dois. É difícil, né, Kélika? Gente, isso pra ganhar dinheiro também, pra fazer pra bazar. Isso é muito barato de fazer. É que agora só foi a época de bazar, né? E sabe o que é legal falar? Vocês já viram que tem, não tem só o modelo de passarinho na Craft Make. Tem vários. Quando vocês pediram o catálogo, vem lá, o último que a Lu lançou é a Lulu, né? É a Lulu. É. Em minha homenagem. É uma graça. Mas tem o José. O José. O Jerônimo e a Lulu. E a Lulu. E tem os unifaciais. Esses que eu tenho aqui com nome, são os 3D, né? E tem os unifaciais. Ah. Bom, então, muita coisa linda, né? Ixi, no YouTube ganhou passarinho assim de longe. Muito legal essa live, gente. Dá tempo ainda de fazer, tá? Pro Natal aí, pra decorar a casa. Dá tempo de fazer. Põe uma velhinha cheirosa. E é o que você falou, né? Às vezes, por falta, né? Não quer gastar muito, não tem como. Mas quer fazer alguma coisa diferente pra decorar. Ou só, nem é só, né? É muito já. Pra falar, eu que fiz. Todo mundo em volta da mesa. Aí começa a elogiar. Você fala, eu que fiz isso. Não é. Traz uma satisfação enorme. Então, já faz. Dá aquele seu carinho, né? A sua mesa, o capricho. E é um presentinho lindo também, né? Puxa. Então. Eu gostaria de ganhar. Olha, Cida Ramada, boa. Já estou pensando no bazar do Dia das Mães. Olha que ideia boa. Eu vou fazer um com tons de rosa, com flores. Uma coisa bem bonita, bem cara de mãe. Esses daqui são tão lindos também, mas eles são mais neutros, né? Vou fazer uns depois, mais pro ano que vem, com tons de rosa, assim. Esses tons, assim, ó. Rosei. Imagina fazer uma xícara com esses tons, assim, ó. Bem cara de mãe. Nossa. Bonito vai ficar, né? Fica lindo. Ó, nossa velhinha. São muitas as ideias, gente. Comece em quem não segue. Vamos seguir, então. Lu Camilo Craft Make, porque ela só arrasa, ó, no Instagram. Aí não está inscrito no canal da Craft Make, da Lu Camilo. Vai lá no YouTube. Também está Lu Camilo Craft Make, né, Lu? Também. Vai lá, se inscreve e ativa o sininho. Isso é muito importante. Porque aí, todo o conteúdo, todo o vídeo novo da Lu, quando a gente está lá com o sininho ativado... Aparece pra vocês, né? Aparece, você é notificado, tá? Você vai lá, opa, tem aula nova. E a Lu também faz, não sei se agora, só nesse período, né, de Natal, não, mas tem as lives do seu Facebook, né? A última no live nossa foi a semana passada. Eu não sei se a semana que vem eu vou fazer, porque eu falei pras alunas que se eu conseguisse fazer alguma coisa, eu ia entrar antes do ano novo pra desejar feliz ano novo. Eu acho que eu entro. Mas pode ser que não. Mas fica de olho nas redes sociais que eu sempre posto antes, tá? Tá. Pra gente se ver ainda antes do ano novo. De repente eu faço uma ideia pra elas decorarem a casa no ano novo, daí eu posto lá e a gente faz uma live rapidinha. É. Ó, a Cidélia Carmen Pedro falou, já me deu ideia, tenho tantos potes de sorvete, isso que é legal, né? É inspirar vocês, né? Não é? Tem coisa melhor. E dá pra fazer muita coisa, gente. Dá pra fazer potinho aí, depois cria o potinho pra pôr coisa de costura, cria o potinho pra colocar remédio. Nossa, dá pra fazer muita coisa. Rodrigo, nunca vi uma pessoa mais mal criada que você, ó. Faz uma passarinha, a Deinha, né? Toda amorosa. Faz uma passarinha e coloque o nome de Lili, Lu. Aí o Rodrigo. Se for com o tamanho da cabeça da Lili, será o parto mais difícil pra Lu fazer. Quer dizer, eu falo que eu tenho cabeção. E você tem a língua comprida, seu linguarudo. E você tem a língua mal criada. Ó, com a boca cheia, mal criada. Eu posso falar que eu tenho cabeção, mas você não. Ai, meu Deus do céu. Nem barudo. Nem barudo. Tá brincando, pode falar. Brincando, tá, Rodrigo? A gente só brinca com quem a gente ama. É, mas o pior que é a verdade. Ah, nossa, quantos corações. Sim, promoção. A gente ri. Promoção até dia 30. Vai lá, tá? Então vai lá pelo WhatsApp e aproveita. 15% de desconto em toda a linha Craft Make. De carimbos, marcadores, moldes de silicone, cortadores. Só, Lu? Modos, cortadores e carimbos. São mais de 400 itens, gente, com desconto. E a linha de Natal com 30% de desconto. Natal são mais de 50 itens, tá? Só até dia 30. Hoje é dia 21. Tem nove dias ainda pra aproveitar, tá? E facilita, Lu, também? Facilita. Tá com parcelamento diferenciado do resto do ano, né? E a gente não vai parar, tá, gente? Só que a gente vai ter um atendimento reduzido agora no final do ano. Vai ser, se eu não me engano, das 10 às 2 da tarde. Só que vai atender a partir de segunda-feira, tá? Então não deixe de fazer o contato com a gente. Não deixe pra fazer o pedido na última hora. Sempre falar a mesma coisa, gente. Tardinha, no dia 30, tipo, quase meia-noite. Não, no dia 30 do mês passado, que acabou a Black Friday, deu pau no sistema. Olha! Quatro pessoas estavam digitando pedido, digitando pedido, digitando... Eu não sei o que aconteceu. O sistema, ele travou de um jeito, porque ele ficou umas três horas sem funcionar. Porque na última hora, né, foi muita gente. Mas vai pedindo, tá, gente? Assim, ah, mas eu só vou pagar dia 28, eu só posso pagar dia 30. Já deixa ele lá pronto, o orçamento com a Letícia, e aí você só paga no final do mês. Porque aí ela consegue te atender com mais qualidade, tira bastante dúvida, tá? Se der, ela vai ser cheia de ideias. Ela falou que o porta-talher ficaria magnífico. Ficaria. Gente, imagina fazer um kit pra área gourmet. Põe o porta-talher. Ou até pra gente pôr na mesa mesmo, porta-talher. Isso. Faz um negocinho de guardanapo. Imagina fazer o jogo americano de MDF com essa técnica, e deixa só o miolo onde vai, o prato liso, pro prato não ficar dançando. Pensa que lindo? Fica lindo. Lindo, vai ficar lindo. Ah, quem falou aqui? Ah, é. Helena. Helena Coelho, no YouTube. Beijo, linda. Marcelinho, aparece aí pra gente te conhecer. Calma. Ih, ele tá pensando. O que você vai esperar? Ih, Helena. Vem aqui, Marcelinho. Depois do sorteio. Vem mostrar pra você. Tá, depois do sorteio. Então vamos fazer aquele sorteio, né, Lu? Vamos. Depois desse show de live aqui, vamos fazer o sorteio pra ver quem vai receber um presente que vai com todo carinho lá da equipe Craft Make, né? Pro ganhador ou ganhadora. Beijo pra Letícia, viu, Letícia? A Letícia tá igual o Marcelinho. A Letícia não aparece nem que a Marcia é ela. Você tem, tá? Eu vou ver. Ah, menina aqui, valeu comigo. Letícia, vamos aparecer na live comigo. Não, não apareceu na live. Irene de Freitas Liberale. Irene, ganhou, querida. Olha lá. Parabéns. Que bom, linda. Não esquece de escrever aqui, tá? O seu endereço completo, por favor. Vem em box aqui no Facebook. Escreve o endereço completo, com todos os dados, CPF também. Aí a gente passa pra equipe da Craft Make. Logo, logo você recebe aí seu presente, tá? Irene, que legal. A Irene, ela assiste, assiste toda a família. Assiste a filha, a Roseli Garuti, com outra filha, a Josete também. A neta, a Giovana, eu sei que já assistiu. Ela já ganhou o nosso sorteio, a Roseli. Acho que foi a Giovana que ganhou. Ou a neta, ou porque... Alguém da família da Garuti recebeu. Não, elas assistem mesmo, assistem mesmo. Já ganhou o sorteio aqui. Então, mais mais, Craft Make. A Irene merece também. Fala os números da Mega Sena pra gente, que vocês são pé quente, hein? Né? Pé quente. Família pé quente. Parabéns, Irene. Obrigada a todo mundo, viu, que se cadastrou. Vocês são demais, que entraram aqui na brincadeira, brincaram com a gente. Sim, pode deixar. Agora a gente vai fazer aquela charada que vale só a nossa diversão, tá? Porque muita gente pensa, ih, a charada vale algum prêmio também. Não, é só pra rir, né? Vale a minha análise, gente. A nossa cara aqui é impagável. Se eu fosse vocês, eu não ia embora. É, não vai embora. Porque a Lu gosta de analisar, ela dá nota pras charadas. E a Lu tá no ranking das artesãs, das professoras que vêm aqui e acertam. Então é Lu Camilo, Mayumi Takushi e Fabiola Schellis. As três estão lá. Camila é boa também. Camila é boa. Lili acertou uma vez. Eu nunca acertei nada. Marcelinho, vixi, tá lá na lanterninha lá. Mas pode vir aqui. E o diretor rouba, o diretor Guga, né? Ele olha no Guga. Fica lá no computador dele, põe no Google, acerta. Mas é muito fácil também, né? Assim, né? Marcelinho, venha brindar aqui, ó. Olha, ele vai aparecer. Ah, olha o Marcelinho. E aí, pessoal, não é um garoto de 20 anos. Já vou deixar bem claro, né? Lindo. Se é Marcelinho, Marcelinho, pensa que é um garoto de 20 anos. Não é. Ele tá vermelhinho que eu vi. Tá meio bronzeadinho. Você vai pra praia? Você vai pra praia? Não, ele anda de moto mesmo. Deixa eu ver os comentários. Olha as caveiras dele, gente. Olha, ele é cheio das caveiras, ó. Olha lá, olha lá. Olha que é a mão de caveira. Corta aqui, corta aqui. Como é que é? Camila. Aí, olha as caveiras. Aí, olha, ele é cheio de caveira. Foi a mão mais pra dentro. Vou te ensinar, igual a artesã. É, é de cima. Olha lá, olha a pulseira, olha os anéis. Marcelinho é super... Obrigado, Camila. A gente fala motoqueiro, não? É motoqueiro, né? É motoqueiro. Eu falo que é motoqueiro. E ele é todo, todo assim, lindo, né? Sem falar que era motoqueiro. Olha ele, a Dina tá falando. Eu tava lembrando uma coisa. Acho que toda vez que eu apareço, eu tô com essa camiseta aqui, cara. Será? Eu não tenho só essa não, viu, gente? Eu tenho mais. E essa foi eu que dei. Essa foi eu que dei. Eu e o diretor. Acho que em Natal, do ano retrasado, eu acho. Marco, você gosta da camiseta. Eu adoro essa camiseta. Marcelinho, saudades. A Angel Couto tá assistindo. Angel, beijo, Angel. Beijo, linda. E a Déia, gostou do cavanhaque, Déia? Ó. Olá, Andréia. Gostou do cavanhaque, Déia? Olha, Marcelinho, cara de roqueiro. A Verônica, maluco, tá boada. Marcelinho se jogou no cavanhaque, Rodrigo. Joguei, joguei. Me joguei no cavanhaque. Vamos ver quanto tempo vai durar. Nome de menino, mas já tá, né? Vamos ver quanto tempo vai durar. Eu não tô prestando muita atenção, não, porque eu acho que ela tá me zoando. Ela falou assim, ó, nome de menino. Gente, eu falo, falo do Marcelinho, mas a gente ama o Marcelinho, viu? É isso. Ele é dono das melhores imagens do artesanato. Melhor câmera do arte que faz. Melhor câmera do arte que faz. Não tem outro igual. Não tem outro, viu, gente? Não tem outro igual. Gente, obrigado pelo carinho, gente. Fique com Deus. Um bom ano pra vocês, tá? Bom Natal, bom ano novo. Pra quem gosta de Natal, pra quem curte, né? Um bom Natal, um bom ano novo. E vamos em frente, tá bom? Sempre com a gente, né, Marcelinho? Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, Marcelinho. Ele vai só até aqui do lado. Sim, ele que já teve nove casamentos. Isso. Isso, ele é bem... Vocês acreditam, gente, que ele casou nove vezes já? Ele é o câmera Fabio Júnior, isso. Rodrigo, ele já casou bastante. Melhor do que Grécia. Dona Eleonora, Eleonor Fernandes. Cadê a Camila? Dona Eleonora, a Camila não amei o que queira vir aqui. Dona Eleonor. Camila, vem, Camilinha. Vem, querida. Hoje não. Hoje não, dona Eleonor. Se você vier o dia que eu não estiver aqui, eu vou chorar a vida inteira. A gente tem que segurar a audiência. A próxima vez que eu vier, a Camila vai entrar. Combinado. E a próxima vez que o diretor estiver fazendo a live, ele vai falar, aguardem. Ah, isso. A Helena aqui no YouTube falou, Helena Coelho, Marcelinho foi nosso presente de Natal. Você pode ser aí. Ah, que linda, Helena. Beijo, beijo, beijo. A Kelly falou, gato, uhul. Obrigado. Que simpatia de pessoa esse Marcelinho, a Silvia Dias. Viu, Silvia? É, Silvia. Disfarça bem. Disfarça, viu, Silvia? Eu sou beijada. Silvia, ele é ranzinza, mas é um amor ao mesmo tempo. Não sei dizer. Ah, a Sueli adorou, né, Sueli? Te amamos também, Marcelinho, Adéia, Rodrigo. Obrigado mesmo. Amém. Muso da motoca, a Dina falou. É. Muso da motoca. Ó, dona Leonora, um dia a gente traz a Camila e o diretor, né? A senhora não quer conhecer o diretor, dona Leonora? Mas ele não vem. Ele é gente boa, dona Leonora. Vou apresentar para o senhor. Ele vem de boa família. Ele é de boa família, viu? Ô, menino bonito também. Ó, dona Leonora, a gente ama a senhora, tá? Muito, muito. Nossa, a primeira, a fã número um do arte que faz. Ela merece todas as homenagens. Bom, pessoal, amor, vamos para a charadinha? Charada. Vamos ver. Foi o Rodrigo que mandou? Não, mas eu não sei, não pesquei. Não pescou? Você achou a TV? É, a da TV. Então, vamos lá. Vamos ver que nota que a Lu vai dar e se ela acerta, se nós acertaremos. Ó, charada de Rodrigo Fragoso. Por que o adjunto liga a TV de madrugada na Globo? O que é adjunto? O que é adjunto? Adjunto adverbial, coisa de português? Se for, lascou, fio, porque eu sou péssima. Eu era péssima aluna. Por que o adjunto liga a TV de madrugada na Globo? Essa? Hum, acho melhor você escolher outra, porque eu já vou achar péssima. Eu já sei péssima pergunta, a resposta eu vou achar mais péssima ainda. Você vai tomar um zero, escolhe outra. E agora, hein? Adjunto? Por que o adjunto assiste madrugada? De madrugada liga a TV na Globo. O que é adjunto? Adjunto adverbial, adjunto de português, da língua portuguesa, ou tem outro significado? Eu entendi. Difícil. A Bruna Duarte falou. Bruna, também achei difícil. O que aconteceu com o Rodrigo, né? Rodrigo, eu achei que você ia caprichar, Rodrigo, eu pedi pra você caprichar. Você não me ouviu, porque você não caprichou. Ai, meu Deus. Você respondeu. Quem, quem? Quem respondeu? O Rodrigo. Ah, ele. É só ele a responder, porque você pergunta. Ai, não. Ai. É muito ruim. Ai, eu tô até agora pra entender, agora que eu entendi. Eu não sei, eu falei tanta coisa. Por quê? O adjunto adverbial. Pela madrugada. Pela madrugada. Olha, eu falei adjunto. Ah, eu acertei, então, vai. Adjunto, porque o adjunto adverbial. Bial, madrugada, que tem lá na Globo e tal. Porque o adjunto adverbial. Foi bom. É bem bolada, mas é difícil, Rodrigo, né? É, é, é. Eu daria sete. Agora, Rodrigo, eu quero que, sem gugar, você me fale o que é um adjunto adverbial. Sem pôr no Google. Eu sei que você não vai saber. Não vai saber. Eu não sei o que é. E a Lili é formada em letras, né? Que nada. Você é formada em... A Dainha mandou... E administração. Administração. Mas eu sou boa de escrever, gosto de gramática. Foi dona de... Tinha lá, eu era editora de revistas. Tinha aquela... O português na ponta da língua. Pô, mas é, não. Eu adoro a língua, assim, sabe? O adjunto adverbial, Valéria Cachoubi. O que é adjunto adverbial? Alguém sabe? Você sabe? Eu não sei o que é. Então, eu não sei explicar, não. Também não sei, não. É o que liga o verbo na frase, será? Adjunto adverbial. O que usa o verbo de ligação, sei lá? O Anselmo... Oi, Anselmo. Super talento, lindo. Essa é ruim, Rodrigo. KKKKK, né, Anselmo? A gente pode dar número 7. Nem fui eu que falei, hein? Mas a Valéria Gomes gostou. A gente gostou também. É mesmo, tá? Pelo amor de Deus. Já passei da fase. Então, será que tem uma outra? Tem mais aí, gente? Quem tem uma boa? Cidinha, não, linda. Você não ganhou o sorteio. Quem ganhou foi a Irene de Freitas Liberale, tá? Mas, ó, continua aí que quem sabe você ganha um dia. A gente ganhou essa linda aula da Lu, né, Cidinha? Beijo, viu, querida? Obrigada de você vir aqui com a gente. Tem uma boa aí, mas... Tem outra, Camila? Ah, da Andréia. Cadê? Eu não consigo ver. Qual o suco que não gosta de ver nada fora do lugar? Qual o suco que não gosta de ver nada fora do lugar? Andréia Rodrigues. O suco que não gosta de ver nada fora... Não toma o suco. Já teve uma suco. Por causa disso, ele não sabe. Mas não gosta de suco. Mas ele não gosta de nada. Totalmente fora de confiança. Totalmente. Qual o suco que não gosta de ver nada fora do lugar? Quem é? Qual que é o suco? É o suco... Diretor, qual que é o suco que não gosta de ver nada fora do lugar? Ai, que suco, não. Como é que é? Não sabe. Suco que gosta... Que não gosta. Que não gosta de ver nada fora do lugar. Suco. Suco que não gosta de ver nada fora do lugar. Suco Detox. Mas Tox... Suco Toqui? Sabe Toqui? Quem tem Toqui que... Eu tô com o download assim, ó. Geralmente gosta de ver tudo. Suco Detox. Toqui. De Toqui. Ah, quem tem Toqui gosta de ver nada fora do lugar. Então, fica Detox, que é o suco Detox que a gente limpa o organismo. Eu tomo suco Detox, gente. Aliás, eu tomei um suquinho Detox nesses últimos dias. É bom, viu? É bom Detox. Uma vez eu tomei... Ux, dá aquela desinchada. Eu vou te falar disso. Suco Detox? Vou te passar uma receitinha ótima. Daqui a pouco a gente conversa. Uou! A Elizabeth Klein, nossa rainha de Palmital, linda, falou abacaxi. Por que abacaxi? Hein, Elizabeth? Explica. Porque aí, pronto. Tadinha. Tá até o banheiro aqui. Né? Pra desvendar. Ih, Alu, quanto você dá pra apaixonada da Andréia? Da Andréia, por ser a primeira vez que eu ouço uma dela, eu vou dar um sete luluzete. É... Tá bem, Andréia, viu? A Jamile Salha, né? Jamile Salha escreveu suco Detox. Acho que ela já sabia. Então, Jamile Salha acertou. Jamile, você foi gugar, né? Você olhou no Google. Acho que, né? Jamile, tava com saudade de você, linda. Que bom que você tá aqui. Bom. Muito bom. Detox, essa é boa, né, Anselmo? A gente se diverte, tá vendo? Ah, gostei. A gente aprende e ainda se diverte. Eu não muito, na verdade, porque as do Rodrigo não foram muito boas, então eu me diverte só um pouco, tá? Agora falta aparecer o diretor pra gente conhecer. Helena, aguardem, tá? Esse é difícil, difícil. Ele é bem difícil. É igual caviar, nunca vi, nem ouvi, eu só ouço falar, né? Ah, mas olha, a Marlei Subtil Ormange aqui no YouTube e perguntou, ó, por que a Fanta e a Coca andam sempre juntas? A gente já fez essa? Acho que não. A Fanta e a Coca, por que elas andam sempre juntas? Marlei, mas se você não escrever a resposta aqui, a gente... A Fanta e a Coca andam sempre juntas, porque elas são refrigerantes, porque elas são... Nossa, refrigerantes de cola, tipo... Cola. São cola? Cola. Refrigerantes de cola. Uma Fanta não é cola, né? Não, acho que não. Então não é, esquece. Porque elas são... Porque a Fanta e a Coca andam sempre juntas. Se fosse Coca e Pepsi, elas não são cola? Então elas andam coladas, vai? Porque elas são refrigerantes de cola. Eu bolei uma charada. Tá ruim sua charada, hein, Liliana? Eu tento. A Liliana cozinha bem, mas charada não é com ela. A Jaqueline Rodrigues escreveu, porque a Coca cola, mas por que a Fanta e a Coca andam sempre juntas? Porque a Coca cola, cola na Fanta. Gostei. Gostei, a Jaqueline acertou. Porque a Coca e a Fanta andam sempre juntas, porque a Coca cola. Boa, Marley. Gostei, parabéns. 8 Luluzetes para você. 8, 9 Luluzetes. Muito bom, gente. Obrigada, viu? Todo mundo participando. Espero que vocês gostem, né? A Marley respondeu. O que ela escreveu? Ela que fez. Mas é essa? Mas tá certa a resposta? Ah, mas é elaborada, ó. Porque se a Fanta quebrar, a Coca cola é. Por isso que elas andam sempre juntas, né? Gostei também, é boa. Boa. Essa é bem de artesã, né? Eu só sei que o Rodrigo sumiu. Não sei pra onde ele vai. Você tá magoadinho, Rodrigo? A gente tá brincando, tá? Não, Rodrigo. Hashtag amamos você. A gente ama você, lindo. Ah, ele apareceu. A Deinha acertou? A Deinha acertou da Coca? A Deinha acertou também. Porque se a Fanta quebrar, a Coca cola. Obrigada por participar aqui, viu? Você é boa, Jamile. Você acerta mesmo. A Jamile é nova aqui e já tá arrasando, né? Ó, não sumi. Estou aqui. Ai, que bom, Rodrigo. Não fica chateada. Lu, obrigada. Eu que agradeço. Eu espero que vocês tenham gostado aí das ideias. Foi mais uma ideia aí pra vocês aproveitarem agora que ainda dá tempo pro final do ano de fazer alguma coisinha. É bem rápido. Vocês viram que é bem rápido. As aulas costumam ser bem demoradas, né? Mas essa é uma ideia bem rápida e vocês podem transformar desde xícara até um balde velho quebrado que vocês tenham em casa com essa técnica. E tudo vai ficar lindo. Restaura que vai ficar bem bonito, tá? Né? São tantas as possibilidades. É o que a Lu traz pra gente, né? São só facilitadores, né? É. Carimbo, molde. Lu, obrigada pelo ano, viu? Mais um ano de parceria. Eu que agradeço. Agradeço muito a todo mundo aqui do Arte que Faz, a vocês que nos assistem sempre. Quem assiste depois também, muita gente acessa depois porque não tem tempo de estar ao vivo. Isso. Eu só agradeço de coração a todas as pessoas que, ao longo, desses anos compraram com a gente, porque por trás de uma empresa, uma empresa pequena como a minha, tem um sonho de uma artesã e a Lili conhece minha história. Nossa. Eu tenho mais de 20 anos no artesanato, então pra gente conseguir realizar o sonho, a gente precisa de pessoas dispostas a ajudarem, né? E os nossos clientes são pessoas que ajudam uma pessoa como eu a realizar sonhos. Então fica o meu agradecimento a vocês. Todos vocês são importantes. Quem compra, quem não consegue comprar, quem acompanha a live, quem assiste, quem compartilha, quem dá um like. Que de alguma maneira vocês estão ajudando a gente sempre. Prestigiando, né? Só de vocês prestigiarem, assistir, compartilhar e dar um like lá, vocês já ajudam a gente. Então fica o meu agradecimento pra vocês. Um Feliz Natal, ótimo ano. E a gente vai se ver logo, logo aqui, ano que vem. Sim, comecinho de janeiro a Lu já tá aqui, já começamos, né? Com a corda toda, sempre com o Craft Make. Então obrigada por mais um ano, pela parceria. Eu que agradeço. A confiança de vocês, tá? Nosso trabalho, o carinho. Então beijo no Jan, na Gi, na Letícia, que eu ainda vou conhecer. Tá bom, a gente ama. A gente conheceu o Craft Make nascendo, né? Verdade. Então a gente tem, assim, o maior carinho mesmo. Lu, por você, pela Craft Make, que 2023 seja... Nós vamos vir com tudo. Projetos novos, muita coisa legal pro próximo ano. Aguardem. Vai ter lançamento agora, logo? Em janeiro? Acho que sim, acho que em janeiro. Em janeiro vem coisa nova. Então quem coleciona a Craft Make fica doido. Já vai se preparando. Fica de olho aí que, ó, aguardem. Novos lançamentos. Ela logo tá de volta. Obrigada mesmo, viu? 2023 vai ser sensacional, tenho certeza. A gente tem que pensar assim, né? Verdade. Obrigada, pessoal, por mais uma live aqui com a gente, né? Que vocês tenham gostado de toda essa alegria. Que é muito bom. Que eu bate bola aqui com a Lu. Não é? Muito bom. E que vocês voltem amanhã. Amanhã a gente volta com Santa Fé. A linda da Mônica Roma, que eu sei que vocês amam também. Às 16 horas, tá? No Facebook do Arte Que Faz. Às 18, voltem também. Só que lá no Facebook e Instagram da Círculo. Que aí a gente vai estar com a Priscila. Não. Não, Lili. Juliana. Juliana Penhorati. Junto com a tradução, né? Com tradução simultânea da Cecília Jane. Em linguagem de sinais. Amanhã. Então, comunidade surda, né? Amanhã pode assistir. Toda essa iniciativa de inclusão da Círculo, que a gente tanto ama, né? Amanhã tem, então. Juliana Penhorati com Cecília Jane às 18 horas. Voltem, por favor, tá? Aí a gente se vê mais uma vez. Obrigada, Camila. Obrigada, Camila. Obrigada. Gato Marcelinho. Esqueceu meu nome? Gato. Ela deu uma engraçadinha, hein? Não, é que ela pôs o gato na frente. Tá vendo? Até quando você quer agradar, você não consegue. Eu quis colocar uma, sabe, um elogio, um adjetivo, né? A pessoa é difícil, né? Ele não gosta de elogio, não gosta de pipoca, não gosta de chocolate, não gosta de suco e... Ele é chato pra caramba. Pronto. Aquele gato, como é? Um príncipe virou sapo. Mas a gente ama. Obrigada, Marcelinho. Até amanhã, pessoal. Até amanhã, então. Tchau. Vim dar um abraço. Beijo, gente. Tchau. Obrigada, pessoal. Tchau.